Aguenta aí, granada, se protejam, para de choro, façam as inimigas neutralizadas, ótimo trabalho. Mano, você vacilou cara, era só pra deixar, o Odin jogou, deixava o cara preso, você quis ir lá perto do cara, o cara passou a tornação do cara, ele te dá um mano no pescoço.